Doutora Camila, eu não estou aqui para fazer mal para a senhora e muito menos o meu desejo é prejudicar a Selena. O desejo com ela, aliás, é bem ao contrário disso. Olha aqui, esse eu... Não, Doutora Camila, eu sei que é difícil, mas a Selena, sem querer, acabou se colocando em uma situação de perigo. De que jeito? Minha filha é uma moça decente, direita, temente a Deus, nunca se meteu em confusão nenhuma. Pera aí, só se for esse raio desse processo contra aquele peste daquele... É isso, não é? E quem é que pode estar tentando prejudicar a minha senhora? Amanda, claro, só pode ser aquela branqueira encolada. Doutora Camila, posso falar? Fala, ué? Não foi para isso que veio aqui? Não interessa quem é a pessoa, o que importa é se ela existe. E isso eu posso garantir para a senhora, existe. Mas o senhor sabe quem é, não sabe? Eu sei de muitas coisas, outras não, mas isso também não interessa para a senhora. O senhor é mesmo um moço muito esquecido, seu Bíris. O senhor vem aqui no meu sítio, diz que tem uma pessoa tentando prejudicar minha Selena, mas diz que não pode falar quem é essa pessoa. É dinheiro que o senhor quer? Não... Eu só quero ajudar. É... Selena me falou que o senhor ajudou a encontrar aquele pedaço lá do pai dela, aquela tal amostra do DDT. É, DNA. Bom, então a Selena deve ter falado para a senhora também que eu não aceitei o dinheiro que ela me ofereceu para isso, né? É... E disse também que era o único jeito que tinha de provar que ela é mesmo filha do... Daquele cabra da peste, exatamente. E eu... E por que o senhor está fazendo isso tudo aí? Por que está ajudando minha Selena a provar a verdade? Porque tem que ser feito. Faz parte do jogo. Que jogo? O jogo da verdade. Bom, dona Camila, eu só vim aqui para avisar a senhora para a senhora ficar de olho na sua filha. Olha... Está aqui o número do meu celular. A senhora me liga a hora que quiser, tá bom? Olha aqui, moço. Aqui no sítio, a gente não tem nem telefone normal. Muito menos celular. Para ligar para o senhor, eu tenho que dirigir pelo menos 4km, sabia? Então a senhora vai ter que tomar cuidado redobrado. Muito cuidado. A ameaça é séria. Perigosa. A Selena corre risco de vida. Bom... Se a senhora precisasse, ela vai me encontrar. E... Se alguém vier aqui no sítio, atrás da minha Selena, como é que o senhor vai poder ajudar? Eu vou dar para o Roberto. Foi um prazer conversar com a senhora. Ah... E aquele cafezinho que a senhora não me ofereceu, na próxima vez eu aceito. O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O garoto decidido, hein? Bom, pelo menos você não saiu fora antes da gente conversar. Olha para mim, filho. Você tem me obrigado a contar coisas que... Que eu prefiro esconder. Para a tua própria segurança. Espera aí, pai. Você até agora não me disse nada. A única coisa que eu sei que você inventou aí, que é um fotógrafo de uma revista. O emprego na revista existe. Mas é um disfarce. Disfarce de quê? Filho, eu sou uma espécie de... Agente. Agente? Da Polícia Federal? Do FBI? Da CIA? Não, não. Nenhuma dessas organizações, não. Um agente secreto? Que nem aqueles de filme? Mais ou menos. Mais ou menos.